Oi pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês, gente? Ó, tô eu aqui com mais um vlog, tá? Não é um vlog que eu vou fazer pra vocês. Deixa eu ver que hora que é. Agora faltam só 3 minutinhos pras 10, são 9h57, tá pessoal? Faltam 3 minutinhos aí pras 10, tá? O que a gente vai fazer? Vou dar uma organizada agora, à noite, nessa cozinha. Pessoal, hoje eu trabalhei, tá? Cheguei aqui umas 7 e pouquinho, tá pessoal? Hoje eu cheguei mais do que 7 da noite, organizei a janta e vou mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui nessa cozinha, tá? Porque pensam bem você ir trabalhar e deixar 3 homens em casa. Não em casa, porque o meu filho mais velho chega 4h30, tá? Do serviço, tá bom? E quando ele ia pra faculdade, é assim que ele ia, mas agora ele tá fazendo aula online, tá estudando online. E meu filho caçula, né pessoal? Fica em casa, vocês imaginam só. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui, tá? A baguncinha que tá aqui, tá bom? Vou mostrar agora um pouco aqui pra vocês e vou organizar tudinho. E vocês vão vir junto comigo pra nós organizar essa bagunça, pessoal. Pra vocês me ajudar a organizar essa bagunça, pra gente deitar hoje, nessa terça-feira, dia 19 de maio de 2020. Bem com a cozinha limpinha, que eu também não gosto de deixar a cozinha suja, tá? Todos os dias eu faço isso, pessoal. Só que eu não vou gravar todos os dias pra vocês a rotina minha da noite, tá? Eu organizando a cozinha, porque fica um pouco cansativo e enjoativo. Então hoje eu resolvi fazer um braço. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, ó. Ó, vou gravar pela câmera de frente. Ó, caneca aqui em cima da mesa que ele tomou leite com chocolate, o meu caçula. Aqui tem um pouco de suco, ó, na jarra que eles acabaram de jantar. Aqui tem um pouco de salada de pepino com tomate. Aqui tem uma garrafinha de água, ó, que eles pegam e deixam aqui, ó. Aqui tem uns pães, tá? Que eu vou guardar depois e organizar dentro dessa tupperware. Aqui tem uns ovos que meu marido comprou, ó, essa bandeja de ovos e deixou aqui, pessoal. Olha aí pra vocês verem, tá? Aqui pra mim organizar na geladeira, que eu não vou deixar aqui, tá? E vamos pra pia. Essa pia aqui, no geral, ela tá até organizada, não tem nada. Aqui temos feijão, que eles já jantaram, fritei um bumbum vicinha de porco aqui, ó, já acabou e já jantaram. Eu, então, agora vou lavar a louça, tá? Ali é um milho refogado, que eu tinha refogado pra eles, ó, já comeram. Então tá aqui meu escorredor de louça, ó, e a pia tá desse jeito aqui que vocês... Essa torneira aqui é maravilhosa, pessoal, ela vai pra todo lado, ó. Olha que torneira maravilhosa. Aquela ali também, ó, essa daqui é mais simples de prazo, mas ela também vai, tá, ó. Ela é giratória, ó. Todas elas têm água. Essa daqui é de água. Ó, pessoal, que interessante. Meu marido, ele pensou bastante em mim. Essa torneira aqui é da água da rua, tá? Ô, essa torneira aqui é da água da caixa, porque a gente tem uma caixa aqui de mais de mil litros, tá bom? Essa torneira aqui é da água da caixa, que a gente tem ali, ó, aqui, acima aqui da nossa cozinha, tá? Foi feito um pé de galinha muito bem estruturado, tá? É... com concreto bem profundo, tá? E a gente colocou a caixa e ponhamos essa pia aqui com essa torneira que é da caixa. Aí a gente vem pra cá, tem essa outra pia aqui que vocês estão vendo, ó. Aqui, ó, que vocês já viram várias vezes, hein, mas eu quero mostrar agora com detalhe pra vocês verem a torneira. E essa água aqui é da rua. Então, quando acaba a água aqui da rua, ó, quando acaba a água aqui da rua, dessa pia, eu lavo louça naquela lá, tá? Por isso que eu tenho duas pias. Tem muitas amigas minhas aí que perguntam assim, nossa, amiga, você tem duas pias na cozinha, que maravilha. É verdade, pessoal, é uma maravilha. E tá aqui, ó, quando acaba a água da rua, eu vou ali pra outra que tem água da caixa que nunca acaba, tá? O meu tanque de lavar roupa, tá? Que é o tanque lá, ó. Aqui a gente tem esse balcão aqui, ó. Tem até uma folhaginha minha que tá linda ali. E pra lá, pessoal, meu tanque lá, ó, é tudo água da caixa também, tá? O banheiro, o chuveiro, é tudo água da caixa, tá bom? Lá no chuveiro do banheiro. O banheiro não, o chuveiro, a água que vem no chuveiro é da caixa também. Porque se acabar a água da rua, né, a gente tem água da caixa por prevenção aí, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vocês vão aqui comigo, ó, vou pôr vocês aqui pra vocês verem eu lavando essa louça, pessoal. Meu Deus! Vocês vão ver eu lavando essa louça, eu vou organizar essa cozinha aqui junto com vocês, tá, pessoal? Pro vídeo não ficar muito longo, às vezes eu dou uma pausa, tá? Mas eu vou lavar toda essa louça aqui, ó, tá bom? Aqui tá a trio, vou avisar. Ó, não repara, tá? Com meu cabelo, hoje eu tô com esse cabelo aqui armado, tá? O bandido tá sorto, ó. E a polícia tá armada. Olha aqui pra vocês verem, ó, o bandido tá sorto, tá armado, ó. Tá sorto e armado o bandido hoje. Ai, meu Deus, o cabelo tá demais. É porque eu tomei banho, pessoal, e lavei ele. Eu não gosto de secar com secador, eu enxuguei bem, tá, com a toalha e tô deixando ele secar naturalmente. E como o cabelo, ele é meio crespinho, então ele fica assim meio armado mesmo, tá? Então bora lá. Vou ali lavar minha mão ali no tanque, que eu passei a mão no cabelo, tá? E já volto com vocês pra nós dar jeito aqui nessa bagunça, tá bom? Então vamos lá, vamos organizar essa cozinha junto comigo. Agora já são 10 horas, tá? E eu vou agilizar aqui, organizar essa cozinha pra depois escovar meus dentes, tá? Orar a Deus, apresentar todas as necessidades nas mãos de Deus, tá? Apresentar a humanidade, o povo, vocês todos aí nas mãos de Deus, tá, gente? Todo dia, antes de eu levantar e antes de eu deitar, eu dobro meu joelho e oro. A Deus entrega todas as causas, necessidades nas mãos de Deus pra que ele possa ouvir as nossas orações e tá aí ajudando nós também, pessoal, dando saúde, força, preparando o nosso alimento na mesa, né, pessoal? A primeira coisa que nós agradecemos é pelo alimento que Deus nunca tenha deixado faltar na nossa mesa. Vocês não reparam meu cabelo aí, não? Já lavei minha mão ali no tanque, tá? Já fui ali lavar minhas mãos e agora a gente vai agilizar aqui nessa luz, tá bom? Vou lavar primeiro os copos, tá, pessoal? Os copos. Vocês vão escutar um barulhinho aí, tá, gente? Porque, olha, vou ficar bem assim pra vocês verem aí, ó. Não sei se a iluminação tá boa, tá? Bom, só tem um restinho aqui de arroz que sobrou, eu vou pôr aqui no lixinho pra colocar nessa panela. Gente, eu coloco o meu sabão aqui dentro dessa vasilha de sorvete, tá? Eu coloco aqui dentro, tá? Quando ele tá bem fininho, que ele tá um restinho, eu guardo ali pra mim bater tapete na máquina. Eu jogo dentro da máquina pra bater roupa de roça, tapete, tá bom? Por enquanto eu tô usando... Por enquanto eu tô usando só o detergente pra lavar os pratos e os copos, tá? Na hora de estregar e arear as panelas, eu uso o sabão de pedra que eu gosto muito, tá? O detergente aqui eu uso mais pra lavar copo e prato, tá, pessoal? E talheres. Agora a panela eu gosto de meter o bombril com o sabão mesmo, tá? Então bora lá. Não é brinquedo não, gente. Cheguei, arrumei janta. Eu ia gravar pra vocês arrumando a janta, mas não deu. Então eu tô gravando agora. Um trocinho da rotina da Tia Anastasia, à noite. Hoje, terça-feira, dia 19 de maio, tá? Bora que bora! Gente, eu compro essas toalhinhas aqui, ó. Essas toalhinhas aqui, que muitas pessoas estão usando, aliás, muitas pessoas estão comprando no mercado pra fazer máscara, tá, ó? Pra usar assim, ó, como máscara, tá? Ó. Inclusive a dona Rúbia, tá, do canal Crarear, ela, Crarear, ela tá usando máscara feitas dessas toalhinhas. Essas toalhinhas é ótimas, gente, pra enxugar a pia, pra dar uma limpadinha no fogão, tá? Eu gosto muito, tá? A minha já tá velhinha, eu sempre compro, tá? Porque elas não aturam muito, tá? Elas é fácil de lavar, fácil de secar. Pra quem não quer deixar aquele pano ceboso na pia, você pode tá utilizando essas toalhinhas aqui, gente, ó. Elas é... Não tô fazendo propaganda, é que eu uso elas sempre. Eu compro a rola vermelha, tem ela em vermelho, tem ela em azul, tem ela em amarelo, tá, gente? Eu sempre compro a azul ou a vermelha, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, pra me arear a tampa, tá? Aí agora chegou a hora de eu usar o sabão, tá? Eu uso o sabão pra arear a tampa. Depois eu escovo ele, tá, pessoal? Pra não ficar... Bora que bora! Agora a gente vem com os nossos talheres. Pessoal, eu não sei se vocês é igual eu. Eu acho um pouquinho chato lavar a palheira, está com colher, garfo. E aí é uma coisa que não rende, lixo, que tem bastante, demora pra lavar. Então eu acho que é meio ruim. Mas a gente tem que lavar, né, gente? Não pode deixar, né? Então vamos lá. Gente, não tem nem um som aí pra vocês, pra dar uma desfarçadinha. Tem que colocar o toque de alguma coisa, pra quando eu for fazer algum vídeo assim, dá uma desfarçadinha. Gente, eu não coloco, eu não jogo pó de café na pia. Por quê? Se você jogar na pia, junta um pouquinho, com certeza sempre escapa um pouquinho de gordura que vai pro ralo da pia. Aí você pega ainda, joga pó de café, o que que vai acontecer? Sua pia vai entupir. Vai dar aquele trabalhão. Vocês imaginam só pia entupido numa hora que você tá com pressa com a pia cheia de luz. Então o que que eu faço? Eu jogo esse pó de café que já tá sequinho aqui no lixinho. Eu nunca jogo dentro da pia, tá, pessoal? Tanto em casa como no meu trabalho também. Eu não jogo dentro da pia pra não ir pro encanamento. Porque se for pro encanamento, junta um pouquinho de gordura. E da pia, porque vai, né, a gente lava prato, talheres, vai gordura pro ralo. E aí você joga o pó de café, ajuda a entupir mais. Então o que que eu faço, ó? Eu jogo aqui, ó. Vocês tão vendo aí? Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Olha aqui, ó. Eu jogo aqui, ó. No outro lixinho, tá? Olha aí. Meu filho tá acabando de jantar agora. Porque meu filho faz aula online, prova online da faculdade. Então ele começa sete horas e para dez, dez e meia, pessoal. É igual tivesse na sala de aula mesmo, viu? Agora que ele acabou de jantar. Prontinho, ó. Com a mãozinha lavado. Então, pessoal, é por isso que às vezes eu não gravo muito a minha rotina da noite pra vocês. Por quê? Porque meu filho janta depois das dez e até eu ir lavar a louça pra gravar pra vocês, então é muito tarde. Às vezes vocês já estão até dormindo tão cansado. Então, hoje deu certo de eu fazer esse vídeo. Pra não ficar aí sem nada pra vocês, a tia Anastácia resolveu gravar um pouquinho aqui da organização da cozinha à noite, tá? Olha aí, Jussi. Não vai ficar igual a sua amiga, viu? Que a minha cozinha aqui é bem humilde e simples. Mas eu também vou dar uma geralzinha aqui, tá bom? Então a gente vai aqui lavar mais as panelas. Depois eu vou pausar, pessoal, pro vídeo não ficar tão intenso e também acabar aqui. Porque às vezes o celular meio pifa, viu? Se for um vídeo muito longo, ele não aguenta, tá? Ele para. Aí eu tenho que recomeçar de novo o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Vou lavando o meu bulinho aqui. Primeiro eu lavei os copos, tá? Depois eu lavei os talheres. E agora a gente vai mais o café. Esse canequinho aqui, pessoal, é par do meu bulinho que eu fervo a água do café todo dia de manhã, tá? Lembrando pra vocês que eu trabalhei ontem. Foguei ontem, trabalhei hoje e amanhã também. A minha folga, eu não trabalho amanhã. Aí quinta-feira eu vou novamente me travar, tá? É assim. Opa, enquanto eu pegar aquelas coisas aqui pra lavar. Essas coisas aqui. Vou lavar essas coisas de copo primeiro, tá? Pra depois... Meu filho toma leite com mescal, leite com toddy nas caneca, pessoal. Ai, mas dá um trabalho, porque ele deixa secar. Aí dá um trabalho, é um danado pra me lavar. O que que eu faço? Eu coloco um pouquinho de água. Enquanto eu vou lavando as outras louças, vai amolecendo aqui pra me lavar, tá? É assim que a gente faz. Pra agilizar o trabalho aqui, eu vou fazer isso, tá? Olha aí, quem gosta desse tipo de vlog, tá? Desse tipo de vlog ou vídeo, não sei aí como é que vocês preferem pra chamar. Aí hoje vocês vão curtir aí um pouquinho comigo, ó. Olha aí. Opa, ao vivo e a coisa é assim mesmo, tá, gente? Vocês não reparam não o barulho aí não, mas o bom mesmo é ouvir o barulho da doce e da água, hein? Ai, ai, sem nenhum solzinho aí. Aqui eu não tenho que escapar fora. Aqui é assim, eu lavo com a água da rua, eu lavo com a água da caixa. Deu pra lá. Hum, pra que a gente perfeita. Aqui. Mais um pouquinho que chegou aqui agora, tá? Como o escorredor de louça ali é pequeno, ó, não sei se vocês dá pra ver aí, ó. O escorredor de louça é pequeno. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele lá no lugar dele agora, tá? E vou lavar as panelas, tá bom? Vamos que vamos, meu povo. Como o escorredor de louça é pequeno, ele não cabe toda a louça. Então as panelas eu vou lavar e depois eu já seco e já guardo, tá? Aí eu vou deixar aquela louça escorrer um pouquinho, porque eu não vou dormir agora. Vou organizar aqui, passar um paninho na cozinha, tá bom? E depois, aí vocês vão aí, acompanhando junto comigo pra vocês verem como que ficou, tá? Vamos lavar agora as panelas. Lavando as panelas agora. Agora, vamos lavar as panelas, gente, ó. Põe a buque, viu? Põe a força, força. Eu tenho brilho alumínio ali, mas eu não vou passar agora, porque eu não tenho necessidade. Elas já estão bem aguardinhas, tá? Então, vamos lá. Pessoal, eu queria falar pra vocês, ó, minhas panelas, elas são bem areadinhas, tá? Por dentro também. Mas vocês estão vendo esse pretinho aqui, gente? Isso aqui não é chujeira, não é crosta, tá? É que essas panelas, é desde quando eu casei com meu esposo, comprou um jogo pra mim. Tem até dois canecos ali, um já furou, o canecão grande ainda tá bom, tá? Foi de quando nós casamos. Meu filho mais velho já tem 27 anos, tá? O meu caçula tá com 14. Então, vocês imaginam só quantos anos faz que eu tenho essa panela, tá? Foi no segundo ano de casamento. Foi o primeiro jogo de panela que nós compramos, que eu fiquei pulando, saltando de alegria, que eu tive um jogo de panela, tá? De alumínio. Pra vocês verem que o alumínio é bom, porque não é um alumínio tão grosso e aturou até agora, tá? Meu filho já tem 27 anos e desde quando eu casei, tá, gente? A gente já vai fazer aí 28 anos ou 29, quase 30 aí de casado, tá bom? Olha aí, ó, minhas panelas, tá? Tá, eu vou colocar elas aqui, porque depois eu vou, que nem eu disse pra vocês, eu vou... Às vezes eu tô fazendo alguma comida, gravando um vídeo pra vocês, não é sujeira, tá? Minhas tampas, ó. Minhas tampas eu gosto de lavar bem também, tá, ó? Ó, essa beiradinha aqui eu sempre rato, tá? Eu sempre areio pra não ficar crosta, porque eu também não gosto. Eu tenho um desejo, gente, um sonho de ter um jogo de panela traumontina, daquele, um inox, tá? Eu morro de vontade, por quê? Porque aquelas panelas, elas é linda por dentro e por fora, mas é muito caro. Minhas condições ainda não deu pra comprar, mas assim que Deus preparar condições, eu quero comprar. Nem que for no cartão ou parcelado, sei lá, mas eu vou comprar ainda, tá? Mas é isso aí, bora comigo. Chega de bradadá. Vamos embora, vamos tomar essa luz. Se Deus quiser, eu quero comprar um jogo colorido e um jogo da traumontina. Não vai ser agora não, tá? Mas... Assim que Deus preparar, né? Porque a gente tem outras coisas de... A gente tem outras coisas, assim, de precisão pra comprar, então você não vai ficar aí gastando dinheiro com canelas, né? Que você tenha, né? Minha mãe me deu duas de pé, que eu cozinho direto com elas, tá? Olha aí o brilho, ó. Ó, dá até pra se seiar. Agora eu vou lavar essa, ó, que eu tava com um pouquinho de rio, que nem eu mostrei pra vocês aí, ó. Essa panelinha aqui que eu gosto muito dela também. Só que eu não acho essas panelas aqui muito higiênicas. Por quê, ó? Pode pra vocês verem aqui, né? Acho que tá dando pra vocês verem. Elas têm uns furinhos aqui, tá? Essas panelas aqui é um perigo você deixar em cima do fogão com alguma carne, alguma coisa. Fazer as moscas virem e colocar os seus ovos aqui dentro, tá? Então eu tenho... Eu não gosto muito dessas panelas aqui, não. Mas eu acho ela, ó, uma gracinha, tá? Pra esquentar um feijão, um pouquinho de mistura, que faz alguma coisa, que nem um refogado de milho, que nem fez pra comer na hora. Mas pra deixar em cima do fogão um pouco, eu não aconselho. Eu gosto das de ferro, porque a tampa é pesada, não tem como aquelas moscas nojentas tá procurando entrar, tá, gente? Então essas panelas de furinho aqui, ó, eu não aconselho, tá? Elas é anti-higiênica, eu não gosto, tá? Particularmente eu não gosto, mas aí vai de cada um, né, gente? Eu não acho elas legais pra deixar em cima do fogão. Porque já aconteceu de amigas minhas, até aqui mesmo na minha casa, né? Quando eu tinha outra casa sem reformar, que era mais aberta, a mosca vinha. Ixi, eu tinha um nojo, eu jogava tudo fora, eu perdi muito assim alimento por causa disso. Mesmo estando tampada, ó, ó, ela está tampadinha, ó. Olha aqui, ó, mas olha o surinho aqui, ó, olha o surinho. Ela vem aqui, coloca a bundinha aqui dentro, está desgramada e desova tudo aqui dentro, tá bom? É isso aí, gente. Uma dica aí, não compra panela que tem tampa furada. Senão vai ser uma furada. Ai, ai, vamos lá lavar, né, que eu já vou lavar aqui. Vou lavar aqui. Gente, eu estou ficando sem unha de tanto lavar e cozinhar naquela cozinha daquele hospital e aqui em casa também. Aqui o digital eu não tenho mais. Os produtos já comeu tudo. De tanto limpar. Eu não tenho mais digital. Para mim, cadastrar hoje lá para passar o dedo no dedo ponto foi uma vida. Porque, olha, as minhas digital foram tudo embora. Tudo embora. Panela limpinha também, ó, tudo limpinha, tá? Vamos colocar ali. Vamos lavar a tampa dela agora. Minha mão está tão lisa, de tanto mexer com o louço e as coisas, que você pega as coisas caras. É fugir da mão de tão lisa que está. Então, eu acho uma gracinha essa panela. Só que eu não aprovo ela por causa disso aqui, ó, desses furinhos aqui, gente, ó. Esses furinhos é uma negação, tá? Você tem que fazer as coisas nela e consumir logo, porque se você deixar muito tempo ali em cima do fogão, quem tem hábito aí de deixar a panela em cima do fogão, não compre panela que tem furo na tampa, porque comprar, se for um lugar que tiver mosca, que nem aqui eu moro na roça, pessoal que tem muito chiqueiro, muito curral perto, então, é, dá muita mosca, tá, gente? Não tem muita, assim, demais, não tem. Mas sempre vem alguma encherida, vem, tá? Então, eu aconselho a não comprar aí, tá? 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 Eu amo esse sabão em pé, como diz a nossa amiga Nade Leite aí, ó, ela gosta muito do sabão em pé para a ariaça panela, que diz que deixa um brilho danado. Deixa mesmo, amiga, deixa mesmo. Um beijo, Nade Leite, deixa mesmo. Eu também uso muito o sabão em pé, tá, gente? Esse de pedra, tá? Ele é ótimo. Ele é ótimo mesmo, eu amo ele para lavar a louça, tá? Fica um espetáculo de brilho. Você nem precisa usar brilho alumínio. Prontinho, ó. Essa aqui, ó, olha por dentro dela, ó. Ela é velhinha, tá, pessoal? Essa panela aqui também é velhinha. Ela é bem velhinha, ó. Mas a gente gosta assim, tudo limpinho também, tá? E agora a gente vai dar uma organizada aqui, ó, no fogão. Vou pausar um pouquinho, pessoal, senão esse vídeo vai ficar muito longo e é perigoso acabar aqui. Oi, pessoal. Agora eu estou secando, ó, as panela, tá, que não coube, tá? Nas, no escorredor de louça, tá? Não coube, então a gente está secando. Pra poder estar guardando. Deixa eu desligar ali. Vou guardar elas agora, tá? Tudo certinho. Olha aqui, a gente vai, vamos terminando, tá, pessoal? De organizar. Não tem sujeira nenhuma na toalha, mas eu quis dar uma chacoalhadinha. Minha mesa, né, pessoal? É simplinha. Aqui a gente tem uma fruteira com os maracujá, ó. Tá esperando ali pra gente fazer um suco, tá? Tá? Ah, é, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu tirar aqui os tapetes que eu vou passar um pano aqui, tá? Oi, pessoal, voltando aqui com vocês. Tô gravando assim de frente, ó, voltando. Eu até tirei os tapetes, tá? Tá ali. Olha aí pra vocês ver o chão. Vou ver se dá pra vocês ver o chão. Olha aí, ó, passei pano. Tá lá, ó. Olha como é que tá organizadinha. Acho que tá dando pra vocês verem aí, né, ó. Olha aí pra vocês verem, ó. Tá tudo limpinho, ó. Eu deixei aquele ali, chacoalhei, deixei, tá? Passei pano em toda a minha cozinha, ó. Geladeira ali. Tá dando aí pra ver, né? Ó, aqui. Aqui é meu balcão, né, pessoal? Aqui os vidros estão todos vazios. Por quê? Porque a gente ainda não fez compra, ó. Ali tinha bolacha, mas já acabou. Tem outro vidro aqui, ó. Eu amo esses vidros, tá, pessoal? Amo isso aqui, eu amo, tá? Por quê? Porque é pra mim colocar umas bolachinhas, eles enfeitam aqui meu balcão. Minha fruteira tá bem pobrezinha, ó. Só tem limão. Tem uma mão aqui embaixo, tá? Tem uma sacolinha ali que eu vou tirar. Com certeza deve ser meu esposo que colocou. Tem uma mão aqui, ó. E aqui são limão, tá? Olha aqui, vamos ver se dá. Será que eu tô filmando certo? Olha aqui, ó. Limão. E embaixo tem mamão, tá? Minha fruteira da mesa, ó lá. Minha mesa ficou assim, ó. Olha lá pra vocês verem. Minha fruteira lá com os maracujá. O nosso balcão. Opa, meu óculos tá aqui. Deixa eu tirar. Nosso balcão ficou assim, ó. Ó o balcão. Como é que tá limpinho, ó. Organizadinho, ó. Minha planta. Minha plantinha linda. Meu lixinho, pessoal. Olha aqui pra vocês verem. Tirei a sacolinha, ó. Tá? Que tava com o lixo. Joguei já no tambor de lixo lá na garagem. Que fica lá na garagem. Tudo organizadinho aqui. Olha aqui meu paninho. Meu paninho eu passei detergente. Esfreguei ele, ó. E torci bem. Coloquei aqui amanhã. Amanhã é sequinho, tá, pessoal? Olha aqui a pia. Olha que espetáculo. Tudo limpinho. Olha aí pra vocês verem, ó. Vou fazer bem devagarzinho pra vocês verem como é que tá, ó. Olha aí. Olha aí o fogão. Olha o fogão como é que tá limpinho. Já limpei também, tá? Olha aí como é que tá, ó. Um espetáculo, tá? Tudo limpinho. Olha lá ele de frente, ó. Tudo limpinho. A outra pia aqui também, ó. Tudo organizadinho, ó. Todas as coisinhas. É tudo simplinho, pessoal. Eu amo esse jogo de colocar a tempera aqui, tá? Gosto muito desse joguinho aqui. Olha aqui pra vocês verem a pia, ó. Tudo organizadinho, ó. Olha aí. Tudo limpinha. Deixa eu vir de longe pra vocês verem a pia. Tudo organizadinho, ó. Aqui tá a loucinha que eu lavei, né? Que eu já guardei as panelas que nem vocês viram. Aqui eu tô deixando escorrer, que eu não vou deitar agora. Ainda vou escovar meus dentes. Vou orar. Depois eu vou vir guardar essa louça pra não ficar fora aqui, tá? E aqui está. Olha lá o meu micro-ondas. Já tirei o ovo dali, ó. Tá a garrafa de café. Minhas colheres de pau. Que eu amo também essas colheres de pau aqui, pessoal. Elas é de bambu. Elas nunca ficam pretas, tá? Elas sempre ficam bonitas. Nunca fica preta, tá? Eu quero comprar mais ainda. Olha lá. Tirei o pão dali. Aquele pano ali é um pano de chá. Pra gente colocar na mesa pra servir café, tá? Os pão tá dentro da tapoer. Ah, e guardei os ovos, tá, pessoal? Os ovos eu guardei aqui dentro da geladeira. Numa bacinha, tá? Eu sempre coloco os ovos numa bacinha e deixo dentro da geladeira. Olha o meu cabelo como é que tá. Nossa! Tá armado, hein? Cuidado que o bandido tá armado. Olha aqui, ó. Tá tudo certinho aqui, ó. Aqui tem alçafrão. E é isso aí, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês a visão da cozinha de longe. Como que ficou a nossa cozinha. Agora eu vou tampar o fogão também, tá? Olha lá. Olha a nossa cozinha. Como que ficou toda organizadinha. Olha lá. Olha lá. E é isso aí. Oi, pessoal. Eu voltei com vocês, ó. Pra mostrar que eu coloquei a toalha, tá? Eu tampei o fogão, ó. Olha lá. Eu tampei. Acho que tá dando aí pra vocês verem que eu tampei o fogão. Coloquei os tapetes, ó. Os tapetes vermelhos eu coloquei de novo. Porque a cozinha agora já tá bem sequinha. E assim ficou minha pia, ó. Bem organizadinha, tá? Olha lá. Depois eu vou tá guardando aquela louça. Tá bom? Essa é a visão da minha cozinha que ficou limpinha agora à noite, tá, gente? Olha lá. Pra vocês verem, ó. Olha lá. Que organizadinha. E pra lá é a minha lavanderia, né, pessoal? Olha lá. Olha lá a minha lavanderia também. Tá bem organizadinha. Lá fica o tanque, as pias. Aqui eu tenho uma mesa, ó. Olha lá. Tá bem organizadinha. Tá a minha ráfia lá. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí, tá, pessoal? Desse vlog que eu fiz, o vídeo. Mostrando um pouquinho da minha rotina aqui nessa terça-feira. Já são dez e meia, tá, pessoal? Da noite. Acabei de organizar a cozinha. Agora eu vou escovar meu dente lá. Fazer a minha higienização, tá? E vou depois voltar pra guardar aquela loucinha. Pra não ficar ali, tá? Guardar tudo nos seus devidos lugares. Porque é pouquinho, né? Enquanto isso ela vai escorrendo. Espero que vocês gostaram desse pequeno vlog que eu fiz aqui. Mostrando um pouquinho do que eu faço todas as noites. Que eu não deixo. Eu detesto levantar, pessoal. De manhã pra fazer café. E a louça tá suja. A não ser que não der mesmo. Eu estiver muito cansada. Aconteceu imprevista à noite. Que não tiver como eu lavar. Aí eu ajeito ali no cantinho da pia e deixo. Mas se tiver jeito de eu lavar, eu lavo. Porque eu amo levantar também de manhã. E ver a cozinha assim, tá? Bem organizadinha. Aí, Jussi. Não sei se ficou assim vazio aí que você faz, tá, amiga? Porque eu também amei a tua organização. A tua vida noturna que você trabalha aí à noite também. Até umas horas fazendo as tuas coisas. Eu também tenho essa mesma rotina, tá? Trabalho de dia e à noite também eu tenho essa mesma rotina, tá? E agora eu tô trabalhando das sete da manhã às sete da noite. Então fica bem corrido, tá? Tô até aqui com olheira já de dormir tarde e levantar cedo, tá? Amanhã é minha folga. Eu vou levantar com essa cozinha maravilhosa, limpinha. E é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seus comentários, o que vocês achou. Compartilhe nas suas redes sociais um pouquinho aqui da nossa rotina da terça de noite. E quem não foi inscrito no nosso canal, se inscrevam, tá, gente? Se inscrevam. Vamos aumentar aí a família da Tia Anastácia. Em breve vai ter vídeos de receitas, novidade pra vocês aí, tá? Eu, que nem eu já falei muitas vezes, que eu tô me organizando pra isso. Pra trazer, assim, uma qualidade de vídeo, de vlogs melhor pra vocês. Um conteúdo, um trabalho melhor pra vocês, tá? Tô aí querendo, se Deus vai preparar, comprar uma chacrinha pra mim. Não sei se vai dar certo eu fazer rolo aqui nessa casa. Mas tudo que acontecer, vocês vão ficar por dentro, tá bom, gente? E é isso aí. Um beijo grande. Compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo, que eu mereço, gente. Olha, já é quase 11 horas da noite, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo grande. Agradeço a Deus e vocês primeiramente. O nosso canal tá chegando aí a 2K, tá? Deus abençoe vocês grandemente. Logo também tá sendo monetizado. Em nome do Senhor Jesus, se Deus quiser. E é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E aí Obrigado.